Tá lá, menininho, as perguntas mais bizarras do Yahoo Resposta, com inoxidável Pirilampo, beleza, Pirilampo? Fala aí, Zé, fala aí, galera. Sem perder o pique, vamos começar ali na nossa querida Primeirona. Como faço para o meu bililil, não sujo, de fezes quando pratico sexo no furico traseiro com minha namorada? É, menino, olha lá, o negócio é fazer na xeringuinha. É, isso aí. Você tá dizendo isso? Uma vez eu peguei um, quando eu tirei a biluguinha, veio uma folha de alface enrolada na minha biluga, malado. Lamentável, lamentável. Só aquele charutinho cubano imprensado, tá ligado? Não, ali no... Toco fecal. No toco fecal não dá pra pilar. Pilou o Lulu? Pilou o Lulu. Vai sair café, né? Vai sair café, não tem medo, não é o quê? É nóis. Próxima. Bateria de lítio vicia? Muita gente me fala que bateria vicia. Eu comprei um MP3, aí ele conta toda uma história e tal, né? Aí o cara manda, não entendi, você quer fumar uma bateria de lítio? Parece, pela pergunta, que ele tá viciado na bateria de lítio, né? Outra machada. É, hoje em dia, né, Cracolã. O fumar, eu tomo a chá. Porque, ó, começa assim, maconha, cocaína, chá de VHS, bateria de lítio, a coisa vai evoluindo, né? A coisa vai evoluindo, já. E esgurmar na barriga? Há risco de gravidez? Com certeza, há um grande risco, porque o neném quando nasce, ele tá na barriga já. Então você encurtou, um shortcut. É, ele pode entrar pelo umbigo, pode fecundar ali pelo... É aquela nossa velha história, né? Posso colocar o meu dedinho no seu umbiguinho? Aí a menina fala, esse não é o meu dedinho, esse não é o meu umbiguinho. Aí quando você vai ver, você já tá chumbilando. Chumba, chumba, chumba. Que a chumbilação é uma mistura da chumbada com a bilada. Aí fica a chumbilada agora. É isso aí. Para a barriga, ele pega o welcome to warp zone, entra pelo umbiguinho e... E já nasce. É mais rápido. Mais rápido. É verdade que se eu lavar a minha... Champola. Champola. É. Da minha mulher com gasolina. Da minha mulher com gasolina, ela não engravida? Eu acho que ela não vai não só engravir. O problema não é colocar gasolina na champola, é misturar com álcool. Porque o álcool é ruim para pegar. O álcool é o pior que tem. E ainda mais se tiver frio. É, se tiver frio não pega. Então lava a champola da sua mulher com álcool. Com diesel. Com diesel. Ela é um caminhão, né? Lava com diesel. Você é idiota ou o quê? O cara é tipo ficar puto, né, mano? É, o cara fica ferrado. É verdade. Vamos lavar a champola com gasolina. Joga a diesel e põe fogo. Põe fogo. Minha namorada disse que quer testar... Nossa. Pô, seco no furico... No furico de trás, giratoriamente? É isso aí. Ela quer fazer a roleta na cavidade ali que vai girando, né? Meu rapaz, como é que tem que fazer isso? É uma coisa muito complicada, né? O bilugador, ele deita-se na cama e a pessoa que vai ser bilugada senta-se e segura no ventilador de teto e liga. Aí vai... Ou seja, vai ser o smart mop de pezes, vai sair tudo. O mixer do tolete fecal, vai ser um negócio sensacional. O cara faz um roto-rúter ali no furico, olha que o cara puxa, meu amigo. Nossa, vai ser o geyser, né? Vai ser o geyser. O geyser, quando frita os churros e os deixa escorrer o óleo e esfria depois de uns 40 segundos, eles explodem a massa por quê? Se Bin Laden te descobre, teu emprego está garantido. Ou seja, por que que isso acontece? Porque a fritura está sendo feita com óleo muito quente. Essa que é a grande realidade. Porque eu fiz o stick de cheetos e descobri isso com prática e experiência. Então, você deve testar com palito de fósforo ali, meu jovem. E a hora, joga o palito de fósforo no óleo. A hora que o óleo pegar fogo, é a hora que você deve fritar. Essa que é a grande realidade. Como ejacular bem longe. Esgurmar, né? Esgurmar, menininho. Claro, é muito fácil. É assim, você pega os verdadeiros priests, são os caras que ficam rezando ali, né? Eles ficam ali com o escroto empedrado. O escroto estando empedrado, aí eles ficam tomando chá de orégano para ter sonhos eróticos, etc e tal. Se você ficar um mês sem bater uma gloriosa, um mês. Na hora que você for desempedrar o escroto, vai sair um jato sem limite, que é um rejunte no box, né? É um negócio... Você pode até preparar os azulejos que precisa consertar. O rejunte é... O rejunte é esgurmalinante, né? É um negócio assim. Então, conforme você... A carga, a carga da pungência espérmica vem exatamente disso, de você ficar mais de três dias sem esgurmar. Então, muito cuidado para essas criaturas aí que fazem desencapado. Você pode fazer um jogo treino antes, que aí a chance de engravidar a criança é menor. É menor. É menor, porque senão vai sair o leitinho caprino espesso, grosso, vigoroso e longe. E vai alcançar ali as trompas de falópio, e vai ovular, aí a bola treina com a sapa dois. E aí, de novo mês, você vê o resultado. Quem é Fit? Ele tá em várias músicas, mas eu não sei quem ele é. Eu tenho várias músicas com esse artista, mas eu não sei quem ele é. O cara é foda. Mano, é assim, esse vídeo é Zé Graça, Fit e Pirilampa. É Zé Graça, aí tem o Fit e o Pirilampa. E o Pirilampa. São três pessoas. Fit, mano, é um cara... Fit é foda, ele tá em vários picos. Ele é como se fosse Deus, ele é onipresente, ele tem todos os lugares, todas as músicas, ele faz todas as gravações, Los Angeles, Miami, Dubai, Japão, Tokyo, ele tem tudo. O cara é muito, mano. O cara é esse Fit, mano, um dia eu queria conhecer. O show do Fit é lotado. Mais do que o show dos Beatles com o Freddie Mercury ressuscitado junto, né? Porque o Fit grava todas. O Fit gravou todas. Tem um carro, né, com esse nome. Não tem Fit. Qual remédio é bom para gases? Dispenso? Gracinhas. O melhor remédio para gases é soltar um peido. Não teve gracinha, ué. O cara mandou a resposta reta. Casabé. Você tem alguma receita caseira de chá, alguma coisa, Pirilampa? Olha, eu acho que nada melhor que um exercício para os bichinhos começassem a andar de lugar e de repente você está ali naquela vontade da flatulência, fez um esporte, aquele agachamentinho ali. É, não pagou aluguel, vai ser despejado, sabe? Aquela buzinadinha, moça. Só uma buzinadinha. Deixar a beluga de molho no café faz ele ficar maior? O índio aqui da tribo, perto de casa, tem a beluga enorme. O cara fica reparando a beluga no pesquisa, mano. Você é jockey. Você já é jockey. Não vou nem continuar lendo o que o cara está falando. Beleza. Aí ele falou que, mas faz sentido. Por quê? Se o café é um estimulante, você está com sono, sua beluga tem faduia. Você dá café na tromba, ela toma e pode piu, 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 piu. E ela pode... Tipo canudo, né? É, tipo canudo. O bagulho entra por meiose no corpo. Aí ela vai ficar... Osmose, né? Vamos fazer uma melhor para você. Você pega café, gin insen coreano, catuaba tunada, ovo, bate tudo ali e coloca na beluga pela uretra. Vai bebendo, você faz a bombainha. Aí sua beluga vai ficar strong ou não? Você vai pegar uma infecção nojenta e vai perder esse toco de beluga escroto que você tem. Aí você para de reparar na beluga alheia. É, você quer ficar palpando na manjuba alheia. Essa que é a realidade. Eu quero entrar na igreja vestida de noiva, mas minha namorada não deixa. Sou normal? Horas, horas. Tudo bem, hoje tudo é moderno e tal, né? Depende do conceito de normalidade. Mas cada qual não seu cada qual, cada um com seu cada um, né, meu jovem? O cara quer entrar de noiva e a namorada não deixa, quer dizer, ele vai casar com a noiva ou ele é a noiva? Aí acontece, esse é o verdadeiro caso, que depois tem a... Tem que usar a cinta beluga na noite de núpcias lá, né? A cinta da beluga. Agora o pirilampo vai dar a resposta do maluco aí. É, normalíssimo. Me casei vestido de odaisca e minha esposa de Charles Chaplin, que foi o maior sucesso. Aê, casou onde? É, é um negócio, né, meu? Casou onde, né? Casou onde, na sétima dimensão, né? Claro que vale seu joinha nesse mesmo pique. Clique no gostado aqui é tio paionese, mude sua vida para sempre, inscreva-se no canal Zé Garaca 3, Clique no outro vídeo, continue vendo coisas mais incríveis do Yahoo Respostas e... Fiquem com tudo! Yeah, pelo Gleogléo!